O reforço de mais de 2 milhões de euros das verbas municipais transferidas para as Juntas de Freguesia de Setúbal em 2023, face ao ano passado, foi destacado no dia 19 de manhã pelo Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins. De 2022 para 2023 houve um aumento da transferência financeira da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, um valor superior a 2 milhões de euros, o que significa que hoje, em 2023, a transferência global já ultrapassa os 9 milhões de euros. São várias as competências, responsabilidades que foram transferidas da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia. No sentido, exatamente, de garantir que por maior proximidade haja melhores condições, maior facilidade, maior eficácia e maior rapidez na resposta a problemas, a situações que, se fosse a Câmara Municipal a desenvolver, naturalmente que levaria mais tempo, porque é uma máquina mais pesada. O Altarca, que falava durante uma visita à União das Freguesias de Setúbal, no âmbito de um périplo por todas as Freguesias do Conselho, acrescentou que Setúbal atribui, desde 1 de janeiro deste ano, 8 milhões 930 mil euros às 5 Juntas de Freguesia do Conselho. O objetivo é reforçar a estratégia de delegação de competências e, nesse sentido, a Câmara Municipal disponibiliza mais 2 milhões 338 mil euros em comparação ao ano passado. Esta verba destina-se a assegurar que as 5 Juntas de Freguesia reúnem os meios necessários para assumir, entre outros, a gestão de espaços verdes e a limpeza de vias e espaços públicos. O presidente da Junta, Rui Canas, assinalou que o aumento das verbas transmitidas materializa o aumento das competências das Freguesias, o que faz com que sejam adicionadas novas tarefas. Competências na área da educação, isto é, da manutenção e conservação das escolas do primeiro ciclo e também de alguns espaços verdes na escola secundária, Sebastião da Escola Secundária do Bocage e também na Escola Preparatória do Bocage e também os espaços verdes de proximidade, excepto os grandes jardins, o Bonfim, a Luísa Toddy, o Pua, enfim, esses grandes espaços que continuarão na Câmara Municipal. Todos os outros espaços verdes e jardins de proximidade serão este ano já da responsabilidade da União das Freguesias. André Martins está a reunir com os presidentes das Juntas de Freguesia do Conselho com o objetivo de avaliar a forma de prosseguir o trabalho de proximidade no sentido de cada vez mais garantir qualidade de vida às populações.